O próximo é um vídeo aí de novo do Felipe Esse aí gostou do ferramenta O dentinho dele, gostei Valeu, valeu, boa noite Tô mal galera, tava aqui pegando uma gorra Pô, queria perguntar aí pra Luciana Qual que foi o momento Barraco, alguma coisa emocionante Mais louca que aconteceu no programa dela E, pô, tem que parar de comprar fogo, né Tem não meu parceiro, mete bronca Trabalha aí, faz uma tatuagem aí Se vira Ah é, então, isso é legal Eu levei uma, era uma mulher trans, né E ela começou a brigar comigo no programa ao vivo Falava, você vem prometendo a emprego Caralho Aí eu falei, eu fiquei olhando E ela começou a tomar síncope, ela ficou muito brava E eu ali no ao vivo E eu olhava pra cara dela Aí eu fiz a série de perguntas Falei, mas você tá brava? A mulher tava tendo um ataque histórico Falei, você tá brava, foi ótimo Eu acho que ela tava, né Nossa, ela ficou muito brava Só que eu falava, gente, eu só trabalho aqui Como eu era casada com Marcela Eles achavam que era dona do negócio Mas eu não tinha menor Não era dona de nada Era funcionária Absolutamente não tinha nada a ver E ela começou a ter um ataque comigo E eu perguntei se ela tava brava Isso virou um meme enorme E você sabe que depois dessa moça Ela mandou um e-mail Depois ela entrou em contato Pedindo desculpa Dizendo que ela tava Num momento muito difícil da vida dela Que ela tava medicada errada Não sei E que ela Porque ela ficou muito brava Isso foi E aí a mídia inteira pulou em cima de mim Porque sempre, né Falou que eu Que não tava dando emprego Uma história Mas de onde que ela inventou Que tinha Eu não sei Eu não sei Eu não sei se ela falou Que ela veio uma outra vez Falou que ia dar um currículo Eu educadamente Falei, claro Mas não Eu não Até posso passar pra frente Mas não tem nada a ver Com contratação Não quer dizer que vai ser contratada Você tá brava Ela tava brava Ela respondeu essa pergunta Nossa, ela teve um ataque Ela falou Ela respondeu Ela falou Não, eu não tô brava Eu falei Imagina se tivesse E eu assim, tipo Caralho É, mas foi engraçado É, nossa Não, eu tive várias Eu tive gente Querendo bater em mim ao vivo Você é réu? É Mas vocês têm os seguranças Lápica, tá? Tinha Foi pro break Eu tive também Umas pessoas que saíram Que foram Desertaram, né Naquilo Quem que era esse? Ah, quando eu desmaiei Ah, eu desmaiei também Ela lembra de tudo Eu desmaiei ao vivo Aí falaram que eu tava possuída Porque a gente tava falando Sobre religião E eu tava super alérgica E gripada Eu acho que eu tomei Aqueles remédios Pra desentupir a sinusite E eu fiquei meio tonta Que eu sou bem sensível A medicamento E eu tava sentada E de repente Eu acho que eu fiz assim Eu falei, peraí Buf Aí tava pai de santo Tava Vivi Bruninha Tava todo mundo E aí começaram Jesus Começaram a me benzer Aí falaram que eu tava possuída E tava no ao vivo Aí foram pros comerciais Aí aparece o povo me abanando Caralho E você tinha não comido pouco? É isso? Não, eu tava Eu tava super gripada E eu sou dessa Que eu vou trabalhar Se eu conseguir trabalhar Eu vou E eu tava super gripada Eu acho que eu tomei Aqueles remédios pra Fiquei meio tonta Eu acho que baixou a pressão Aí se você abanar na internet Os seus remédios possuída Tá lá Possuída pelo vírus da gripe Um Tchau